E aí pô, sem enrolar vamos direto ao assunto, espera um pouco, este aí é um servidor no Discord que serve pra eu falar melhor com você, lá eu posso te dar um suporte melhor pra alguma dúvida sobre o jogo, ou até mesmo sobre o canal, o link tá na descrição. Agora preste atenção nas dicas que eu vou te dar, a viagem rápida, se você utilizar ela apenas para saltar de longa distância, será mais fácil achar os animais, pois pra concluir mais rápido esse desafio, você terá que ficar procurando bastante tempo os animais, não é rápido para concluir, mas se você se dedicar você vai conseguir. Os coiotes são comuns no deserto, eles aparecem no México e nos Estados Unidos. Mas nessa área sempre eu encontro um coiote, e os coiotes aparecem mais à noite, e já tem coiotes ali, e tem que esfolar os bichos, sempre que você matar um animal nesse desafio, você esfola pra garantir que o jogo entendeu que você matou o animal. Os coiotes são fáceis de achar, aqui nesse lugar que eu já vou mostrar a localização, tem quase sempre que o jogador vem aqui. Mas lá em Suparosa tem bastante coiote também. Em Nova Áustia é fácil achar esse animal, lá no México pode ser mais raro aparecer por lá. Então procure ao redor de armadilho, e perto do rancho da bombe. Em toda essa área o animal aparece. Não esquece que você se fuga um boba. equipamentos para te ajudar a caçar os animais, principalmente os predadores. Compre medicina, Beite, óleo de cobra e tabaco de mascar. E não esqueça de esfolar o animal que você caçou. As vezes aparece um evento aleatório de um cara que está sendo atacado por algum predador. Então, se você estiver na estrada e aparecer um cara desse, você vê qual animal ele está correndo para abater o animal com a arma solicitada. Mas ignore o cara, só foca em abater o animal. Faleceu. Mata essa desgraça logo. Ô seu cavalo maldito do inferno. AITA PORTA CARA Agora sua P*** da p*** Eu tô brabo, mano. Mata essa desgraça logo. Mata essa desgraça logo. Mata essa desgraça logo. Não esquece de esfolar o povo. O tatu é mais difícil de achar, mas eu tenho um lugar que sempre que eu vou lá eu encontro. Mata essa desgraça logo. Mata essa desgraça logo. O que é isso? 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 O que é isso?